De acordo com uma testemunha que conversou com a gente e preferiu não se identificar, era por volta de 7 horas da manhã deste sábado, quando um veículo desgovernado atingiu esse estabelecimento comercial, quebrando um dos pilares da fachada, como a gente pode perceber, e também esse que deve ser um dos principais instrumentos de trabalho das pessoas que têm esse serviço de fazer galeto, de fazer churrasco, que é a churrasqueira, que ficou, como vocês podem perceber, destruída e realmente sem condições de improvisar ou de tentar continuar qualquer tipo de trabalho nela. Vamos ouvir agora o que essa pessoa, que estava passando por aqui, exatamente no momento em que tudo aconteceu, nos disse. É o seguinte, eu estava na esquina, com a Mônica e a Nereu Ramos, eu ia para o mercantil, quando eu vi a zoada do carro entrar de uma vez, eu olhei, ele bateu na linha da coberta, aí bateu na churrasqueira, aí quando eu gritei, pare, aí eles deram a ré, voltaram, aí eu fiquei no meio do carro, eu saí, eles passaram direto. Quando chegaram na 1º de janeiro, eles bateram no motoqueiro, aí saíram de novo, bateram na esquina, aí foi na hora que a polícia chegou lá, aí eu fui lá, mas voltei lá, porque a polícia estava, não deixava ninguém chegar perto, disse que é policial, outra já disse que é do exército, então agora a gente não sabe. Passou um cara que disse que ele, até que é do exército, disse que estava aqui, ele disse que, ele foi com papão, ele viu dois, três tiros, aí disse que balearam um cara lá. E a responsabilidade de um cara desse, que é, se for do exército ou da polícia, que tem que dar um exemplo, está tão difícil com essa doença, aí ainda acontecem essas coisas, tem que matar as pessoas, aí uns caras desse novo, bebem, não sei o que, aí não pensam na vida das pessoas, dos próximos, tão ruim hoje em dia, a gente tem que pensar no próximo hoje. Ainda aqui na rua Mônaco, a gente conversou com outras pessoas que deixaram nítido para a equipe de reportagem que esse não foi o único incidente causado por esse carro na manhã deste sábado. De acordo com essas pessoas, houve pelo menos duas colisões desse veículo com motocicletas, então aí a gente conversou com uma delas também gravando, mas sem se identificar, e essa pessoa falou para a gente como que aconteceu e o que ela conseguiu enxergar, o que ela viu e soube da história. Estava ali na praça, estava lá com os amigos, e aí a gente escutou a pancada e foi olhar, aí estava um cara na moto, né, a moto no chão, o cara deitado, estava desacordado quando a gente chegou lá, passou mais ou menos um minuto e meio, dois minutos desacordado, e aí a gente acabou acudindo ele lá, né, tentando falar com ele, perguntar as coisas a ele, aí ele estava de capacete, a gente tirou, para ver se ele acordava, aí ele acabou acordando, aí pegamos o celular dele, disse lá o nome da esposa dele, a gente ligou, ela veio, foi lá onde estavam os suspeitos, né, pegou, tirou foto do carro, tudo, vaca, tudo, e aí a gente ligou para a ambulância, assim, umas três, quatro vezes, mas demorava demais, passando quase uma hora esperando e nada, a gente acabou que o cara que estava com a esposa dele imobilizou o braço da vítima e colocou no carro dele mesmo e levou para o hospital, exatamente ali na rua 1º de Janeiro, esquina com a rua Mônaco. Durante o tempo em que a nossa equipe de reportagem permaneceu aqui na rua Mônaco, várias outras pessoas chegaram para nos abordar, conversando sobre esse incidente, mas não só, houve também outros problemas que teriam sido causados pelos mesmos dois homens em um veículo. Primeiro, teve esse relato de que houve uma colisão desse carro desgovernado aqui pelas ruas com uma moto e o motociclista chegou a ficar ferido e também depois veio gente dizer para a gente que teve disparos aleatórios feitos na manhã deste sábado que também teriam sido ocasionados e disparados, esses tiros, por esses dois homens nesse veículo. Dois carros no meio da rua, eu ia atirando em todo mundo por aqui e eu fui um que me escondi logo, quando eu vi aquela arrumação, escondi de trás do porte e eles passaram, o primeiro que pegou na mesma escada, passaram direto. Alguém foi atingido? Foi, um no braço e depois disso eles vieram no carro, passaram no motoqueiro, vem aqui. Depois de conversar com os moradores e pessoas que estavam passando ali pela região, para saber o que aconteceu, mais detalhes de todos esses incidentes, dessa série de incidentes nessa manhã de sábado, eu vim aqui até o 6º Batalhão da Polícia Militar, tentar conversar com os agentes que teriam atendido a ocorrência de trânsito. De acordo com a polícia, o que houve foi uma colisão entre um carro e uma moto, inclusive nesse veículo haveria uma pessoa e não duas, essas são as informações oficiais da polícia, e as partes entraram em acordo no lugar, no ato. Conversei também com o sargento do 6º Batalhão, que preferiu não dar entrevista, e ele disse que não tinha maiores informações sobre os disparos que teriam sido efetuados aleatoriamente.